Alunos de escolas públicas de Campina Grande criaram um cordel e produziram um documentário para homenagear uma importante mulher paraibana, Margarida Maria Alves. Nossa equipe foi conhecer esse trabalho e mostra agora pra você. Margarida Maria Alves foi uma mulher que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais em Alagoa Grande, município paraibano. Sua coragem, determinação e senso de justiça a fez presidente do Sindicato dos Trabalhadores, mas também a levou a um triste fim. Foi assassinada a mando de um pistoleiro da região. Quem foi Margarida Maria Alves? Uma líder camponesa que trabalhou em prol dos agricultores e fez uma verdadeira revolução. Pioneira nesta luta, após sua morte, tornou-se um símbolo político representativo desse movimento. Aqui em Campina Grande, a Associação Raízes da Cultura, juntamente com um grupo de estudantes de quatro escolas do bairro das Malvinas, fizeram um cordel e um documentário contando a história dessa líder. Uma mulher que realmente representou a luta, não paraibana, mas também de todo o Brasil, dos camponeses. Então, a Associação Raízes da Cultura resolveu fazer essa grande homenagem a essa guerreira. Essa mulher com essa mania de me assinar a carteira, ela está me apelhada. Por que que te apoia o senhor de Alves? Um exemplo de luta de mulher e um grande respeito por ela agora. Eu tive um exemplo a mais em minha vida, que foi Margarida Maria Alves. Inclusive, tem uma frase dela que diz assim, e me inspira também em poesia. É melhor morrer na luta e morrer de fome. Que ela foi muito boa como uma mulher e ela lutou muito, muito pelos trabalhadores rurais. Ela fez muitas coisas pelos trabalhadores e hoje eles têm carteira assinada e muitas outras coisas. E mesmo sabendo da importância de Margarida Alves para a classe trabalhista do nosso país, e principalmente do nosso estado, sua história não é contada nas escolas. Infelizmente não, eu particularmente nunca vi nem ouvi, infelizmente não. Na escola eu nunca ouvi falar de Margarida Alves, mas eu gostaria que tivesse falado. Muitas escolas não falam sobre ela, mas devia falar, porque ela é um exemplo de pessoa para todas as pessoas. A escola não fala sobre ela, uma mulher foi esquecida na história. Ela queria que o povo tivesse todos os seus direitos, como nós hoje trabalhadores temos, né? Direito de férias, rende coisas. Foi perseguida, chegada apesar a vida ao lado do esposo, filho, ceraram a vida dela. Bem pessoal, queremos convidar toda a sociedade campinense e principalmente as pessoas que gostam de cultura, né? Em nome da Associação Raiz da Cultura Açorac e o Núcleo Mulher de Margarida Maria Alves, convidamos todos vocês para participar amanhã, sábado, às 9 da manhã, desse café da manhã, apresentação do documentário do Cordel, com muita cultura para vocês, enfatizando Margarida Maria Alves, em especial o Dia da Mulher.